Uma cerimônia marcou ontem, aqui na capital, o Dia Internacional em Homenagem às Vítimas do Holocausto. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e pela Federação Israelita. A data é uma homenagem aos 6 milhões de judeus vítimas da exterminação nazista. O holocausto, termo em hebraico que significa o sacrifício animal oferecido a um deus. Porém, no final da Segunda Guerra Mundial, a expressão ganhou um novo conceito, ligado ao genocídio nazista contra a população judaica na Europa. O evento hoje faz parte da celebração da memória das vítimas do holocausto. Isso foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e também é uma lei estadual aqui em Minas Gerais desde 2016. Lembrando que não só os judeus, mas outras etnias, outras raças, inclusive testemunhas de Jeová, minorias, comunidade LGBT e deficientes, As pessoas com deficiências foram alvo dos nazistas, né? Temos que usar essa atrocidade para educar as crianças, para melhorar o mundo e ser mais amizade no mundo. Há 75 anos, no dia 27 de janeiro, as tropas soviéticas libertaram os prisioneiros de um dos piores campos de concentração, Auschwitz. Data que foi instituída pela ONU em 2005 como dia internacional em homenagem às vítimas do holocausto. Esse é um episódio que nos obriga a relembrar alguns conceitos fundamentais da convivência pacífica, respeitosa e civilizada entre as pessoas e os países. O ser humano vem antes de tudo. Primeiro, o direito à vida. Segundo, o direito à liberdade. E em terceiro, o direito à propriedade. Estes três pilares são o alicerce da nossa civilização e devem ser cuidados e cultivados todos os dias. Um dos sobreviventes é o húngaro Henry Katina, que hoje mora em Belo Horizonte. Quando tinha 14 anos, foi preso junto com a mãe e os oito irmãos e levados para Auschwitz, na Polônia. Foi transferido para outros campos e submetido a trabalho escravo, até ser libertado em 1945 pelo exército inglês. O fato é que eu perdi minha mãe e meu irmãozinho de nove anos. E esse aqui não consegue esquecer nunca. É muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Muito sofrimento. Muito sofrimento.